Retro atropela o esporte e mantém 100% de aproveitamento no estadual. Em uma atuação brilhante, especialmente no primeiro tempo, o Retro conquistou uma impressionante vitória por 4 a 2 sobre o esporte, na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada do estadual. A Fênix continua imparável, mantendo um aproveitamento perfeito com oito gols marcados em dois jogos. O técnico Mariano Soso, à frente do esporte, enfrentou sua primeira derrota e recebeu as primeiras vaias da torcida rubro-negra. O Retro, por sua vez, demonstrou consistência e eficiência, consolidando-se como uma equipe a ser observada no cenário esportivo estadual. Com esse resultado, a Fênix firma sua posição como uma das principais forças da competição, enquanto o esporte busca se recuperar sobre o liderança de sucesso. O contrato evitado na Arena de Pernambuco deixa marcas e expectativas para o desafio... Para quem baixa o gol, o Felipe, o gol de desvio! GOOOOOOOL!